E tamo de volta com mais Dragon Age Inquisition. Pessoal, é o seguinte, eu tava vendo as missões aqui, eu tinha dito que faria a aliança com os templários nesse episódio, mas eu tinha me esquecido, cara. Nós temos uma missão de recrutar um companion, aparentemente. Encontre touro de ferro na costa da tormenta. E tem também umas missões aqui, por exemplo, terminar a segurança agrícola na mesa, a gente vai terminar, mas tem os mapas aqui de tesouros, a gente vai tá achando eles. Primeiro deixa eu entregar aqui uma requisição, pra gente fazer a gente precisava entregar tudo isso aqui. Pronto, ganhamos mais um de poder aqui entregando a parada, e ganhamos mais uma missão de requisição. Vamos lá. Fechadura Fereldana, ah, beleza. Isso aí a gente vai fazer mais pra frente, por enquanto não dá pra fazer não. Essas requisições aqui. Eu vou tá procurando os tesouros que tem aqui, que tão faltando, que são esses lugares aqui, ó. Tem um atrás da fazenda, né? Eu preciso achar ele e tem um na cachoeira, esse aqui eu já imagino onde tá. Mas, por exemplo, eu tô aqui na fazenda, vamos lá. Vamos atrás desse tesouro aqui. Ahn... É numa caverna, atrás da fazenda. Agora resta saber qual casa, né? Provavelmente... Provavelmente é pra cá. É o único lugar que faz sentido. Ou é pra cá... Deixa eu ver se no mapa eu já desbloqueei alguma coisa. Aqui tem uma caverna. Será que é pra lá? Eu não acho que seja pra lá o tesouro, na moral. Porque, sinceramente... Eu já estive naquela caverna lá. Então como é que pode ser lá? Bom, eu vou tá indo lá. Vamos tá dando uma olhada e ver se o tesouro tá lá. Aê, chegamos aqui. E adivinha... É exatamente aqui nessa caverna aqui. Nós já tínhamos vindo aqui... Mas... Nós não tínhamos o mapa da missão. Aparentemente... Vamos ver o tesouro aqui. Amuleto de agressão. Olha só! É um item pra Cassandra. Quando atacada... Ela gera mais agro. Quer dizer, quando ataca... Ou seja, vai ajudar a Cassandra a tancar. Beleza. O próximo... O próximo está... Sob uma cachoeira. Eu tenho quase certeza de onde ele tá. Tem uma cachoeira e uma árvore gigante, né? Eu acho que ele vai tá aqui, mano. É exatamente aqui, ó. Porque é o único lugar que eu me lembro que tem uma cachoeira e uma árvore. E árvore, né? Esqueci esse lugar aqui. Vamos lá, rapidão. Aê! A gente tá aqui, né? Aparentemente, né? Tá mostrando isso aqui, ó. Essa ponte aqui. Que tem esses leões aqui. E uma cachoeira. Provavelmente é aqui nessa parte aqui. Vamos seguir a cachoeira. Eu vou tá pegando esse tesouro aqui. A gente vai voltar lá pro Keep. Pra gente terminar umas missões. Terminando as missões do Keep. A gente vai... Recrutar pelo personagem, né? É bom fazer as quests de recrutamento de person... Olha, tem um baú aqui. É bom fazer a quest de recrutamento de personagem. Antes da gente dar um avanço na história. É bem melhor. Tomara que esteja... Tomara que tenha tesouro aqui, maluco. Ih, não é aqui. Peraí, dá pra subir aqui. Vamos lá. Eu devia ter pego isso antes, só que eu fiquei com preguiça. Opa! Opa, isso aqui é o quê? Ah, um saco. Peraí, é em cima? Puts, é em cima, galera. É em cima da cachoeira, mano. Que estranho. Tá, eu vou subir lá. Aí, tamo aqui. Nossa, quanto ferro, cara. É muito ferro. Olha isso. Vou fazer questão de catar todo o ferro que tem aqui. Ah, o tesouro tá no chão aqui, ó. É enterrado, ó. Beleza. Madeira densa. Hum... Habilidades de frio ficam mais poderosas. Vivienne. Vivienne, cinta é pra você. Perfeito, cara. Caramba. Deixa eu ver se eu não tenho um cajado melhor pra ela. Não, ela não tá nível alto ainda, né? Beleza. Não há mais missões para serem feitas aqui. A gente vai tá voltando pro keep agora. Vamos tá finalizando essa daqui. E depois dando início a quest do... Touro de ferro. Capitão dos bravos. Simbora. Ah, muito... Olha só, galera. Eu nunca tinha vindo explorar... As partes de baixo... De refúgio. Olha só. Eu não tinha vindo aqui. Fundação da Chantria. Eu fiquei com preguiça de vir aqui embaixo. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Antes de mexer ali na parada. Hierarquia da Chantria. Isso aqui fala sobre a igreja, né? A hierarquia das Divines e tudo mais. Olha, uma porta. Rapaz. Eu não tinha vindo aqui. Discípulos de Andrasta. Isso aqui eu já vi. Quer dizer, já vi. Isso aqui a gente tá ligado já. A Cidade Negra. Ah, vamos ler isso aqui que é importante, né? Nenhum viajante no Imaterial deixa de notar a Cidade Negra. É uma das únicas constantes nesse lugar. Sempre mutável. Não importa onde você esteja, a cidade estará visível. Sempre longe. Pois parece que a única regra de geografia do Imaterial é que todos os pontos estão equidistantes da Cidade Negra. O canto ensina que a Cidade Negra é onde fica o trono do Criador, de onde ele reinava, sobre material, e que está desocupado desde quando os homens lhe deram as costas. Sonhadores não vão lá. Nem os espíritos, até mesmo o demônio mais poderoso parece evitar o local. Já foi dourada e linda, diz a história. Até que um grupo poderoso de lordes magistrados do Império Tevinterano descobriu um modo de entrar nela. Quando fizeram isso, a presença deles maculou a cidade, tornando-a escura. Provavelmente essa foi a menor das preocupações deles. Caramba. Essa é a história que a igreja conta sobre a chegada dos magos na Cidade Dourada, né? András é a noiva do Criador. A gente já sabe essa história também. Ela era... Tecnicamente, ela morreu casada com o Criador, né? Uma referência à religião cristã, né? Das freiras serem casadas com... Com Deus. Iluminar. Eu acho a história da András ter muito legal. O Maferat, o marido dela, é um personagem interessante também. Ele se arrepende de ter condenado a mulher dele à morte. E vendo que não tinha como salvar ela... Ele mata ela pra ela não sofrer. O que não torna menos pior a traição dele, né? Vocês que curtem Dragon Age, comentem aí. Vocês acham que Andraste, ela é real? Que ela realmente falava com o Criador? Ou que ela era doida? Eu sinceramente acho que ela tinha alguma conexão. Provavelmente ela fosse alguém com a alma de um deus antigo. Alguma coisa do tipo. Eu não vejo outros personagens da história. Por exemplo, a Flemeth. Desrespeitando Andraste. Anotações fora do lugar. Anotações escritas pelo acadêmico responsável pela restauração de refúgio. Os escritos, obviamente, se perderam de algum livro contábil qualquer. Semanas esfregando as marcas de sangue da pedra. Uma destas duas coisas deve ser verdade. Ou a pedra é mais porosa do que eu pensava. Ou pelas barbas do Criador. Deve ter sido muito sangue. Quantas pessoas morreram? Estou tão aliviado que não precisei lidar com o altar de sacrifício que os primeiros aqui encontraram. Esses foram jogados em um penhasco. Acho. E assim só temos que lidar com as manchas nas paredes e no chão. Se isso não for limpo em um dia ou dois, vou pedir argamassa fresca. Talvez consigamos cobrir tudo. Ainda assim, não é tudo ruim. Refúgio é um lugar bonito. E quando trabalhávamos nas vasmorras, encontramos pedaços de papéis com escritos que pareciam ser do irmão Genitivity. Ele ficou preso aqui por ser... Ah, legal. Isso é uma referência ao primeiro jogo, mano. O Brother Genitivity. O templário que escreveu metade dos livros da história do Dragon Age, né? A gente salvou ele no primeiro jogo. Ele ficou preso aqui. Então, caramba, mano. Muito foda. Referência braba aí, ó. Acho que não tem mais nenhuma porta pra gente abrir aqui, né? Nenhuma. Nem... Ah, tem uma pra cá. Vamos ver. É, mas aqui é tipo o quarto, né? O criador. Caguei. Ah, aqui é o quê? É, aqui é um quarto. Parece o quarto da Leliana. Tem um... Tem uma... Uma parada de música aqui. Ou não, né? Pode ser o quarto do meu personagem. Vamos lá. Ah, vamos completar as missões que precisavam ser completadas. Cinto de urgência. Encontramos o que procurávamos. Um cofre antigo. Coberto de vegetação. Blá, blá, blá. Ah, construa a torre de vigia. Com a construção das torres de vigia, tivemos avisos de ataques de demônios e bandidos com antecedência. A área está mais segura para os refugiados e para os fazendeiros que haviam fugido nos campos da região. Muito agradecido, sir. É bom saber que a Inquisição está disposta a gastar seu tempo para ajudar as pessoas. Cabo Veio. Legal. Bom. Ah, seguinte. Eu posso marcar aqui Costa da Tormenta. Que já está marcada, by the way. Vamos ver se tem missão para fazer aqui. Relatório de investigação. As estranhas marcas de giz. Quarta noite, uma caravana levando refugiados armou o acampamento próximo à proteção. Depois da meia-noite, um jovem de muletas conversa. Amenidades com guarda e patrulha. Depois que ele passa, ela se abaixa e fez a marca em um poste de tenda. Esse negócio das marcas de giz é interessante, né? É uma parada, tipo uma conspiração. A mulher finge por meia hora que não sabe de nada. Quando fica claro que o ardil não funcionará, ela beija o medalhão andrashiano e diz glória àqueles que cruzam os mares. Ela morre. O medalhão estava envenenado. Que isso? What the f... Que isso, cara? Que? Não tem nenhuma missão para a gente fazer aqui. Vamos estar fazendo a missão do Companion lá. Ah, eu esqueci de vir aqui conversar com o Bronn. Eu construí as torres. Eu construí as torres de guarda e as áreas que você recomendou. Ficou bem. Isso vai dar aos seus refugiados e nossos farmacênticos uma avaliação na próxima vez que o trouble faça uma visita. Eu falarei com o mestre e tenho armas enviadas para as pessoas na cruz. Aê, pronto. Terminamos aqui. Não tem mais nada para fazer aqui nesse lugar, a não ser que possa abrir essa porta que dá para abrir. Não. Nem eu, nem a Sarah conseguimos abrir essa porta aqui. Agora a gente vai lá, galera. Mapa Mundi. E vamos fazer a quest. Ué, não dá para viajar direto, não. Ah, não. Aqui é o The Black Emporium. Essa aqui é outra coisa. Cadê a quest do cara? As terras distantes. Nossa, eu tenho que convencer o Tenet agora. Ah, não. Não preciso convencer ninguém, não. Estou viajando. Vamos lá. É estranho que a quest não está... Ah, tem que ser na Costa da Tormenta. Sim, bora. Costa da Tormenta é um lugar que a gente desbloqueou, mas a gente não visitou. Let's go. Obrigado pelo relatório. Obrigado pelo relatório, Harding. Claro. Os soldados não tinham uma localização exata para os bandidos, mas eles estavam começando a procurar mais longe da praia. Com todo esse furo, não podemos fazer uma procura adequada para os guardas. Bem, boa sorte. E gostei do céu do céu. Eu ouvi que é bom para a alma. Legal. A Harding é uma anãzinha que nem a gente. Eu adoro isso. Tem requisições? Não. Eita, que barulho é esse? Nossa, olha aquele dragão. Caralho. Já começa assim? Já começa com o dragão ali, puto. Informa aí, mulher. Ah, reúne materiais para a inquisição. Pele de predador, blá, 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 algodão. Tem uma missão aqui, Capitão dos Bravos. É essa que é a quest que a gente veio fazer, né? Vamos lá. Aqui do lado, pertinho. Ah, eu pensei em baixar uns mods, galera, para melhorar o jogo. Por exemplo, catar item rápido. Mas aí eu fiquei pensando... Eu vi que o Dragon Age Inquisition tem uns bugs do launcher. Por causa do launcher da Bioware. Da Origin, né? Daí eu acabei não baixando. Fiquei com preconceito. Nossa senhora, eu estou muito forte. Mata aqui. Só porrada nas costas. Ah, uma coisa também que eu tinha reclamado um tempo atrás. Vocês que estão assistindo a série devem estar ligados. Dragon Age Inquisition não tem música. Tem pouquíssima música durante os combates. E eu pensei que fosse algum bug do jogo, mas não é não. O jogo realmente tem pouca música. Eita, maluco. Quem é esse maluco? Esse cunar é diferente. Você deve ser touro de ferro. Ah, eu me lembro. Como que eu vou fazer o chifre desse cara parecendo a Thumb, hein? Ah, você custa caro? Ah, eu vou fazer o chifre desse cara. Não vai te custar nada, pessoalmente. Se você quiser comprar bebê depois. Você é o ambassador. Ah, o que é o nome dela? Josephine. Nós vamos através dela e vamos ter os pagamentos feitos. O ouro vai se cuidar de si mesmo. Não se preocupe. Tudo que importa é que nós estamos valendo. Caramba. Ah, olha. Você parece ser útil. Os Chargers parecem ser uma companhia excelente. Eles são. Mas você não está apenas com os garotos. Você está com o meu. Você precisa de um guarda da front-line. Eu sou o seu homem. O que é que seja. Dêmenos. Dragões. O maior, o melhor. E há outra coisa. Pode ser útil. Pode te pôr. Você nunca ouve ouvir o Benhasra? Benha... Já. Já sei quem são os Benhasra. Eles são uma organização de Canari, certo? O equivalente de seus guardas e o Citi Watch. Eu iria mais perto dos espios. Mas sim, isso é eles. Ou, bem... Nós. Os Benhasra estão preocupados com a brecha. Mágica sem controle como essa pode causar problemas em todos os lugares. Eu fui ordenado para se juntar na Inquisição. Ficar perto das pessoas em cargo. E mandar relatos sobre o que está acontecendo. Caramba! Caramba! Ele é um espião tri... Um agente duplo. Ahn... Ué, tem dois diálogos. Está contratado. Não me faça arrepender. Não queremos você. Deixa eu... Deixa eu investigar. Por que você falou isso pra mim? Ele tem razão. Ele tem razão. Por que se juntar um grupo que vai descobrir quem você é, Leliana, ia descobrir... Ahn... Que informes você enviaria? O que pode nos dizer? O que está nos reportes de Benhasraath que você oferece para compartilhar? Movimentos de inimigos, atividade de inimigos, atividade de inimigos... Intrigo e gossip. É um pouco de tudo. Apenas lá não é muito. Mas se o seu mestre espionista é custo de uma maldade, ela vai nos dar a boa uso. Caramba! Ele sabe quem é Leliana. Ele sabe quem é. Está contratado, doido. Gostei. Caramba! Ah lá! Olha! Guerreiro! Mas ele é tanque? Eu acho que ele não é tanque. Vamos pôr o Blackwall. Vivienne. E Iron Bull. Touro de ferro. Vamos lá. Escolha o sucessor em... Apareceram umas missões pra gente fazer aqui. Isso é erva comum. Ah lá, ele doido. Lá, ele? Ele não tem nenhuma skill, cara. Eu não gosto. Eu não gosto quando o jogo faz isso com a gente. O jogo coloca um boneco no grupo que não tem nenhuma skill, cara. Eu não tenho pancada poderosa, anel de abalo, anel de touro bravio. Definitivamente é um anel bom pra ele. Simbora. Vamos ver. Vamos ver as táticas que a gente usa aqui nele. Ele com certeza é um guerreiro de duas mãos. Mas eu percebi uma parada que todo mundo devia ter, que é a corrente. Mas vamos ver um negócio aqui primeiro. Grito de guerra. Touro bravo. Pronto. Essas duas habilidades não podem faltar pra esse personagem aqui, tá? Definitivamente não pode faltar. Vamos vir aqui agora em duas mãos. Pancada poderosa causa dano da arma. Derruba os inimigos. Isso aqui quebra o escudo. Isso aqui é um giro em área. Isso aqui abre caminho. Agora eu tô em dúvida de qual talento pegar. Isso aqui estuna. Isso aqui bloqueia. Isso aqui é ruim. Eu vou pegar só DPS. Vou pegar só dano. Não vou pegar nenhuma habilidade de CC, no caso, né? Pancada gasta menos. Inimigo derrubado demora pra ficar de pé. Não. Terremoto imobiliza. Terremoto causa fogo. Tornado é mais eficaz. Ataques do tornado puxam os inimigos pra perto. Esse vai ser bom. E a correntinha, cara. Pronto. Perfeito. Vou jogar com ele. O grito bufo aliado. Ó, 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 ó. Maluco. Vamos lá. Vamos ver o ocular, o que tem aqui em cima, né? Primeira coisa que a gente faz aqui. Vamos lá. Onde é que tem as paradinhas escondidas? Pra cá não tem nenhuma. É o oceano. Opa. Ih, vai tá tudo do outro lado, cara. Tem uma neblina, doido. Opa, lá em cima. Ah, na praia. Beleza. Bom, a gente pode ir pela praia, pegar um, depois subir aqui. Vamos lá. Vou usar isso aqui pra andar. Ha, 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 ha. Olha isso. Maluco, ele é muito forte. O esporradão dói. Ae, vamos lá. Eita, mais inimigo aqui na praia. Vamos derrubar geral. Maluco. Ele apanha bastante esse personagem aqui. Nossa, que habilidade roubada, cara. Olha isso, doido. O cara é um porradeiro. O cara é muito forte. O Iron Bull, ele... O Iron Bull parece que é um cara muito comum, né? Ele não parece um Kunari. Tipo... Ele parece muito suave. Isso aqui a gente já sabe, né? Eu vou ler, tá? Há muito tempo, Ashkari vivia em uma grande cidade praiana. Riqueza e prosperidade brilhavam sobre a cidade com luz do sol. E ainda assim, seu povo lamentava descontente. Ashkari andou pelas ruas de seu lar e viu que tudo à sua volta eram sinais de genialidade. Os triunfos da arquitetura, as obras-primas artísticas, os palácios dos ricos, mercadores, as bibliotecas e salas de concertos. Mas ele também viu sinais de miséria, os pobres, os doentes, os perdidos, os assustados e os sem esperança. E Ashkari se perguntou como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo sábia e ignorante, grandiosa e arruinada. Triunfante e desesperada. Então Ashkari partiu de sua terra à procura de outras cidades e nações. buscando alguém que tivesse encontrado sabedoria suficiente para acabar com a falta de esperança e o desespero. Ele vagou por muitos anos através de impérios cheios de palácios e jardins, mas em cada nação de sabedoria, grandeza e poder, ele encontrou o esquecido, o abandonado e o pobre. Finalmente ele chegou a um vasto deserto, um descampado de pedras majestuosas alcançando o céu vazio, onde encontrou abrigo na sombra de uma rocha imponente e resolveu meditar até encontrar sua resposta ou perecer. Muitos dias se passaram até que uma noite ele viu o deserto sem vida acordar. Centenas de gafanhotos eclodiram do chão árido e um unísono viraram para o sul, uma única onda de terra se movendo. Ashkari se ergueu e seguiu seu rastro, uma trilha de devastação com quilômetros de largura, a terra verdejante transformada em solo árido e os olhos de Ashkari se abriram. Existência é uma escolha, não há caos no mundo, somente complexidade. O conhecimento da complexidade é sabedoria. Da sabedoria do mundo vem a sabedoria de si mesmo, dominar a si mesmo é dominar o mundo. Perder a si mesmo é a fonte do sofrimento, sofrer é uma escolha e podemos recusá-la. Está em nosso poder criar o mundo ou destruí-los. E Ashkari foi até seu povo. Caramba, esse seria o profeta da religião dos Kunari, né? Uai, completei a missão? Que porra é essa? Do nada eu completei uma missão. Esse Ashkari foi quem criou a religião dos Kunari. Foi o primeiro deles. Vamos lá, vamos correr. Lotus negro? Opa, isso é diferente. A gente vai reviver tudo de novo. Aquele negócio de ficar... Ah, isso é ferro, não vou catar ferro de novo, não. Olha! Uma ruína de anões. Ahn... Eu vou entrar. Aranhas? Tá tudo escuro. Não é uma boa ideia sair correndo, não. Vamos lá. Eu errei a porrada. Maluco? Tá tudo escuro aqui dentro, cara. Ah, dá pra acender aqui, ó. Agora melhorou um pouquinho. Eu pensei em criar um personagem com arma de duas mãos no começo. Daí eu fiquei pensando, não, já foi. Já criamos o Rock no primeiro jogo, né? No segundo jogo, no caso, né? Ah, morreu. A única coisa que eu não me acostumei com esse personagem ainda é a animação dele. É muito ruim. Pelo menos a velocidade com que ele ataca. O dano dele é ignorante. O dano desse cara... Vou te dizer, maluco. 700 de dano numa porrada só. Quando o inimigo tá no chão. Esse tipo de coisa é bem roubado. Olha só, umas armadurazinhas. Mas acho que eu não vou usar nenhuma, né? Pra cá não tem nada pra ver. Não. Eu fiquei preso. Acende aqui. Morre. Morre. Nossa. O que foi aquilo ali? Estranho, né? Uma luz piscando ali. Acho que eu vou ter que sair daqui. Eu vou sair pelo outro lado aqui. Onde fica a saída dessa merda, cara? Tô perdido? Eita, cheio de bicho aqui fora. Porrada no chão. Olha o dano, cara. Mais uma aranha. Dá o grito de guerra. Essa skill de bater no chão, ela abre o fogo quando é... É na frente, né? Na linha reta. Beleza. Já completamos uma inquisição já. Uma aquisição já, né? Que era de pegar várias peles de stalkers. Predadores. Saímos do outro lado da praia. Grande enseada. Olha o dragão lá, cara. No meio. A gente não vai conseguir enfrentar aquele dragão lá. Nem pensar. Vamos catar uma zero pra dizer que nunca se sabe. Eu quero chegar perto do dragão. Ver se ele dá hit kill. Um gigante! O que? O dragão tá lutando contra o gigante. Olha lá! Ah lá! Empurrou o gigante. Nossa! Ah lá! Baforada de raio. O gigante nem tira a vida do dragão, cara. Vai matar o gigante. Tem vários soldadinhos pequenininhos. Maluco! Eu quero ver essa luta. Ah, o gigante tombou. No que o gigante tombou, todo mundo tombou, galera. Quem é você, maluco? Vou te puxar. Vem que você, filho da... Beleza! Vamos fazer a missão da história Que a Hardin mandou a gente fazer Eu acho que é só subir aqui e liberar esse lugar Aqui, né Se a Inquisição não libera esse lugar A gente meio que não dá início a A história Corretamente, né Pra cá não tem como subir Vamos dar a volta, vamos vir direto pra Pera aí Nossa, que lugar complexo Nossa, tem mais inimigo ali, cara Nossa, que lugar Eu vou ter que entrar aqui, né Porradaria Toma Porrada, cai no chão Caramba, mano Explodiu o maluco Eu não sei se eu entro aqui, não É um lugar Eu vou entrar, vai O acampamento desse cara Eita Meu Deus Meu Deus Olha meu personagem parado Agora que eu vi Beleza, congelou todo mundo Vamos reviver o Iron Bull aqui O Black Wall não consegue Tancar direito, né Tipo, ele Até tanca Mas Ah lá, puxaram todo mundo Morre Desgraça O cachorro tá morrendo também Vou ficar invisível Nossa, tem mil e pouco de dano Morre o cachorro Acabou Liberando Tecnicamente a gente destruiu isso aqui Ok O que que tem aqui pra gente pegar Pera, isso era parte do liberando? Ah Isso era parte do liberando Beleza Ali em cima tem um fragmento Penando na cidade alta Ah, uma história do Varric Hum Eu acho que essa daqui eu não vou ler Essa daqui é chato Essa daqui tem a ver com Nobres e ricos É, eu não curto muito não Quando eu achar alguma relacionada Aos Karta Ao Hawk Os Grey Wardens Aí eu vou ler Ok Eu dei a volta aqui por cima Pra gente pegar um fragmento ali Tem uma série de casas aqui O inventário tá cheio Ei, caralho Vamos ver um negócio aqui A arma dele definitivamente é melhor Não, não vou trocar a arma dele por nada Tem um fragmento aqui em cima pra gente pegar Ok Seguinte Blackwall tem talento pra pegar É um talento de tanque Seu grupo causa mais dano a alvos provocados Ou Eu peguei os talentos desse lado aqui, né Eu peguei só o talento de tanque aqui Palavras cruéis Acho que eu vou pegar dano pra ele Vou pegar mais dano pra esse personagem aqui A porrada do escudo Causa mais dano a guarda do inimigo Perfeito Seguinte, galera Eu vou tá voltando lá pra Heaven Agora que a gente liberou o personagem aqui Por enquanto eu não vou tá fazendo As missões daqui Desse lugar aqui São muitas missões Caralho É muita missão pra fazer, cara Vamos tá voltando pra Heaven E fazendo umas paradas lá Rapidão Vamos falar com o Iron Bull Antes de começar qualquer coisa, né Como sabe que ele é um Templário Oh, louco Você sempre pode ajudar Caramba Talvez eu deva liderar Eu posso selar as fissuras Eu tenho o marco na minha mão Eu tenho selado Fade, Rift E espero que eu selo o Breach também Isso significa que você tem uma habilidade Isso não significa que você deve decidir alianças Minha gente não escolhe líderes Do os mais Ou do mais Ou do mais Talented Nós escolhemos os capazes Para fazer as difíceis E viver com as consequências Ah, quem sabe Talvez você selou o Breach O Tantra 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 Então, vamos lá A gente tem que fazer uma escolha agora, né Uma escolha difícil Vamos mandar a Josefine para esse lugar aqui Para fazer essa parada aqui Eu pretendo escolher os Templários Porque eu já dei a explicação nos vídeos passados, né Tem a ver com o fato da nossa ameaça ser uma ameaça Demoníaca, né Leliana e Josefine têm trabalhado incansavelmente para convencer, coagir e conquistar alguma das caras mais influentes em Orlé Dez famílias nobres ajudaram a Inquisição a pressionar os Templários para selarem a brecha A viajar para a fortaleza Terinfal E a exigir ao Lorde Investigador que os apoie ou enfrente a fúria de Orlé A Inquisição prometeu que o Arauto de Andraste será sua voz nessa negociação Ah, vamos selecionar os Templários Os Templários devem nos ajudar a abrir a brecha A ordem foi fundada para lutar a mágica Nós devemos primeiro convidar o Lorde Seeker de levar os Templários de exilio Nós recebemos uma palavra de um recrutador de Nite Eles se juntam em Therranfall Ele tem sido vaca por décadas Por que ir lá? Nós devemos abordar o Lorde Seeker de novo para chegar a qualquer lugar Nós podemos perguntá-lo então Ah, olha, esse cara não vai ajudar Esse Lorde Seeker não vai ajudar O Lorde Seeker não vai ajudar Então nós devemos mudar como ele nos vê Não? Se é o status que o Lorde Seeker seeks A Inquisição vai aproximá-lo depois Alirem com as noblestas em Orlé Eles vão nos acompanhar com a Therranfall E demandam que o Templário de help de abrir a brecha Você acredita que isso vai funcionar? Eu acho que esse cara não liga Não liga, né? Ele não liga Faz sentido É agora, galera Vamos confirmar aqui Ok, quem eu vou levar? Cassandra, com certeza A Cassandra é uma Templária Ou é uma... é da Igreja, né? A Vivienne vai também Eu só não sei se eu levo Solas Por ser mago E poder proteger o grupo Ou eu levo o Iron Bull, né? O Touro Acho que eu vou estar levando o Tourão, doido Vamos lá The Herald of Andraste The Herald of Andraste Lord Esmeralde Abernache Honored to participate It is not unlike the second dispersal of the reclaimed dales Ah, Lady Vivienne We met at last summer's ball The Duke introduced us Indeed I could not possibly forget the occasion Falou Os Companions só falam e vão embora Os Companions só falam e vão embora Ah, olha Ok The Inquisition values this alliance, Lord Abernache The Templars must see reason We can't let the breach endanger us any longer Oh, yes Ghastly-looking thing The Lord Seeker can't think we're ignoring it Speaking of which I don't suppose you'd divulge what finally got their attention Rumor will, if you won't What do you mean? The Lord Seeker won't meet us until he greets the Inquisition in person Quite a surprise after the spat in Val Royale Hmm É, aquele cara Aquele cara não tá nem aí pra Inquisição Qual é a boa notícia? Here we are Verin Fall, Redoubt Hmm, defensible I like it Someone worked out some issues building this place It appears they've sent someone to greet you Present well Everyone is a little tense for my liking These Lords are useful But none of this should be necessary Surely the Lord Seeker sees the true threat What is he playing at? The Lord Seeker changed his mind about us rather quickly Is he known for that? The Lord Seeker isn't reputed to be fickle Something must have changed Hmm Eu esqueci de equipar poções no Iron Bull I forgot to equip pochons Hehehe Mulher nobre Have you looked at the sky, Ser Knight? Of course, but Is your order not sworn to destroy her radical magic? Yes, but Then if the Templars won't seal this bridge A action against you shall be required A action against us? The Empress of the Lord, my dear woman Listen to her thoughts Oh, maker Hmm A nobre A mulher nobre dando uma bronca na Na mulher aqui Cartinha Lord Boderic Fico muito contente por ter se juntado à nossa causa Quando nos vimos pela última vez Nos despedimos com palavras tão hostis Que ainda pesam Em meu coração Os Templars em Terenfall Mostram o perigo de deixar a injúria sobrepujar O bom senso Imagine as atrocidades cometidas por apóstatas Enquanto eles perderam Tempo discutindo A chanteia perdeu o controle Meu amigo Devemos ser a voz Que guia esses cavaleiros errantes para a razão Podemos os encontrar Se lhe Se lhe aprover Posso oferecer minhas desculpas E dar um fim à nossa desavença Ao seu dispor Lord Larcher É, os Templars aqui Preferiam Preferiram ficar quietos Ao invés de fazer as coisas, né Salvar os outros Oh, eu tô aqui Prazer em conhecê-la Ah lá Beleza Quem é você, doido? Eu apresento O Templar Ser Delrin Barris Segundo filho De Van Jevren Barris De Ferelden Senhor Barris Eu posso ser tão honrado Que apresentar Lord Esmeral Abonage Eu sou o que enviou a palavra para Calum Ele disse que a Inquisição trabalha para fechar essa brecha No Vale Eu não pensava que você trouxer A Sandra Isso tá certo O que é? Ele tem o autor. Permanente. Se ele sente que há um mandato de holy? Isso é o que o Lord Seeker diz, e nossos comandos parrot ele. O Lord Seeker não faz sentido sentido. Ele promete de restaurar a ordem de honra, mas nos mandou aqui para esperar. Templar deveria saber o seu cargo, mesmo quando levado por ele. A Templar que lembra o seu responsabilidade? Estou seguro. Vinova, o Lord Seeker, e todos os comandos, ajudará a Inquisição a abertura. Se você acha que é certo, abandão o Lord Seeker e ajudá-nos. Não podemos abandão nossas ordens. Não enquanto os policiais que sobrevivem o Conclavos seguem ele. Nós temos pedido de aceitar muito, após esse brilhante em Val Roya. A nossa verdade muda na hora. Não deixe seu pedaço esperando, Barriss. há uma valha importante para aqueles que nos levam para ele. O Senhor Seeker tem uma solicita antes de encontrar ele. Hum, tá bom Hum, ele gosta de anões Hum, eu vou fazer um ritual Hum, o estandarte do povo O estandarte dos templários, né E o estandarte da inquisição, né Hum Hum, eu acho que eu vou colocar o povo acima O povo acima da igreja e os templários Deixa eu ver Hum, não, Andraste definitivamente tá acima dos templários Andraste tá acima dos templários definitivamente Aí tem um templário pra falar aqui, ó Beleza, fiz o tal do ritual Olha Os motivos são meus Deixem a fé me guiar Isso é uma questão do que eu acredito Eu deixo a fé Guarar minha respostas Em uma forma? Se não fosse para impressar o Senhor Seca, por que não se preocupar? Eu acho que essas são as intenções Minha intenção é lidar com as pessoas que importam Você, Helm Loutes, are wasting O tempo da inquisição E o meu tempo Não aceitável O Senhor Seca O Senhor se espera você Follow me Ok Cara, eu vou tá encerrando por aqui, galera No próximo episódio a gente vai tá entrando lá no... No... no castelo Conversando com... O chefe dos templários E vendo o que que vai dar essa aliança de templários e inquisição Obrigado por terem assistido Recrutamos o Iron Bull Eu gostei desse personagem Eu achei ele bem legal Personagem porradeiro de duas mãos Fui 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 Obrigado.